Pronto meus amores, já tô chegando aqui na casa da Birmão Ela não tá aqui, mas eu vou deixar pro Jonathan o almoço dela As marmiteiras chegou Tô em buzina aí pro Jonathan já sair É melhor até chamar ele ali, ele não vai escutar não Gente, eu vou mostrar pra vocês a marmita Já vou aproveitar e pegar o doce de leite Pra rechear o bolo do nosso aniversário Pra me comemorar com vocês Tá junto com vocês e comemorar, tá bom? Eu acho que eu vou comemorar esse aniversário meu junto com vocês Aqui Jonathan, o almoço Vou mostrar pra vocês o Jonathan Ué, o Jonathan tá expirando o carro, tá trabalhando Só pra você pegar o doce de leite que tá na geladeira Um pote que tá lá com doce de leite do bom aí, gente A marmita, o Jonathan já tá levando Tá a comida aí pra mês Nada, eu ia falar, cuidado pra não virar Tem arroz, tem feijão, tem um monte de coisa aí E o doce de leite que eu vou decorar e rechear o bolo Jonathan vai levar, gente A marmita lá pra dentro E eu não vou nem sair, não Porque eu tô com muita bagunça em casa É bagunça demais O Lena não tá aí também, né? Tu tô na rua, acho que o Arthur não tá não Não sei Eu sei que o Lena não tá aí Agora o Arthur não sei O Arthur acho que tava na rua, não sei Tô aqui em frente à casa dela O Jonathan vai lá pegar o doce de leite pra gente Que o bolo nosso já tá assado, tá? O nosso bolo já tá assado Eu vou fazer, eu vou celebrar O meu aniversário com o Tom e com vocês, meus amor Então vai ter o bolo O bolo vai ter Agora o Tom aí falou que ele ia comprar Talvez eu compro Um coco pequeno E um leite moça pra fazer um doce de coco Pra botar no bolo também Que aí vai ficar delicioso E o Tom tá trabalhando em casa também A poeira, tá aí tudo, meus amor Meus amor Vou fazer meu bolo de aniversário Tá? Não é receita Tá? Já é a receita que eu tenho no Já tenho receita desse bolo no canal Vou fazer meu bolo de aniversário Vocês vão acompanhar aí Eu vou fazer um bolinho recheado Porque eu adoro Vou botar uma xícara e meia de açúcar Porque esse açúcar é cristal mesmo, tá? Vou botar uma xícara e meia De açúcar aí Que eu faço meia receita do bolo Tô fazendo meia receita Só que eu... Ó Eu vou colocar aqui Quatro ovos aqui dentro Não pode caprichar Nem o recheio eu comprei ainda do bolo não, tá? Vou colocar o recheio do bolo Dois Isso aqui não é receita que eu tô dando pra vocês não Eu quero só que vocês vejam Eu fazendo o meu bolo de aniversário Porque a minha família Adora bolo recheado Todo mundo lá em casa Praticamente Gosta de bolo recheado Agora Vou ver o que que eu vou botar de recheio nesse bolo nosso, né, meus amor? No meu bolo Bolo nosso Hã? Bolo Toy tá falando coco Toy tá falando Não repara as roupas penduradas não, meus amor Não tem sol Tá chovendo É roupa pendurada na casa inteira É máquina de lavar na sala Porque o chão tá todo quebrado Que vocês viram aí Toy falou coco com abacaxi Vamos ver Vamos ver se ele me leva lá pra... Porque tá chovendo Eu gosto que quando não tá chovendo Eu vou a pé na rua comprar as coisas Mas quando tá chovendo eu não vou Eu tenho que ir, eu tenho que sair de carro Eu não gosto muito de tá saindo de carro Mas às vezes é preciso Gente do céu Quais que a casa cai agora? Minha batedeira é 220 Eu liguei na tomasse de ideia O Toy falou que pode botar Eu não vou botar, né? Nem ligou porque ela é industrial Ela fica fraca Não, nem ligou Na batedeira industrial não liga Porque é fraco a luz Vamos ver agora, meu pessoal Eu liguei aqui e não fez nem barulho Ó Vou bater bem Vou bater essa clara Esse ovo aqui Esses quatro ovos Uma xícara e meia de açúcar Até virar neve Tô começando a preparar nosso bolo do aniversário Meus amores Eu nunca fiz bolo redondo nos meus aniversários Eu sempre gostei de bolo retangular Coisa assim parecida Mas dessa vez Quando eu acho que essa forma aqui É um tamanzinho bom Aí eu vou fazer Porque bolo recheado é uma coisa que eu gosto muito Então eu vou fazer nessa forma aqui Tá? Fazer nessa forma Então Eu vou fazer aquele bolo que rende muito Que tá no canal Clarear O bolo que rende muito Que aquela massa do bolo É uma verdadeira delícia Olá meus amores Olha o Tonho aí gente Olha o Tonho aí Ah não Abate o coco com doce de leite Não Deixa eu fazer o bolo Pelo menos o bolo do meu sabor O Tonho querendo escolher Mas o aniversário é meu E eu adoro Eu adoro Como é uma coisa que eu gosto muito Que é bolo recheado de aniversário Eu não vou deixar o Tonho escolher Dessa vez Eu mesmo quero fazer o bolo Do recheio que eu boto Bota Tonho aí Uma xícara de Já deixa me diga Uma xícara de trecho pra mim Olha o que eu vou fazer meus amores Eu aqueci o leite Com a manteiga Tô botando ali Aí eu abaixo o garfo aqui E vou batendo devagarinho Com o leitinho quente Com a Com a manteiga Agora eu boto no bastinho Só como eu quero ele um pouquinho mais firme Eu vou botar mais meia xícara de farinha de trigo Então eu vou botar duas e meia Vou botar duas e meia Tá? Pra abrir esse trigo Eu vou fazer uma outra receita ali pra vocês Eu vou botar mais meia e meia Quando eu aba bater dele Rato do lado A gente gosta tanto de bolo, gente Que a gente é um pouquinho Eu, por exemplo, sou inteligente Com água de boca Tá ótimo Aí o Tonho já untou bem a forma E enfarinou Juntou mesmo do jeito que eu gosto Ainda botou Ainda botou o trigo ainda pra enfarinhar Gente, ó Eu tô, gente Ficando muito resfriado Tá mesmo? Aqui tá O frio Agora eu lavo aqui O Tonho já tá ligando o forno Eu gosto de botar Laçar devagarinho Sem pressa Sem nada Agora, por último Eu boto a colher de fermento Na tampinha E dou uma batidinha de leve só Esse é meu bolo de alimentar Depois vocês vão ver me enchendo Eu tô fazendo porque eu gosto de Eu gosto, sabe de que, gente? De deixar ele na geladeira De um dia pro outro A massa do bolo Pra mim depois pegar e rechear Ele fica melhor O bolo você recheando ele no mesmo dia Ele quebra com muita facilidade Eu gosto de massa de bolo Eu gosto de fazer meu bolo Com massa de bolo Eu não gosto de massa de torta Pra meu bolo Esse bolo eu vou cortar junto com vocês, meus amor Fazendo obra Fazendo obra Fazendo os vídeos pra vocês Fazendo Receita Receita pra vocês Tá bom? Bastante receita A massinha também fica molinha, ó A massa desse bolo fica molinha Só que eu não quero fazer pra entornar, não Por favor, bolo Por favor, hein Eu tô no mestre pra botar bolo O bolo torna Essa coisa que tem que dar Vixe Vem que quando eu faço esse bolo aqui Eu costumo botar em duas formas Tomara que ele não entorne Eu botei manteiga, mas não botei Aquela manteiga é a água também Pra não ficar aquele bolo Bordo liso Pronto A massa fica assim A minha molenga mesmo Agora eu vou botar assar O bolo não vai aquecer Botou aquecido Tá lá nisso Cai um negocinho ali na tampa do meu forno Eu vou ter que dar uma Uma lavadinha na tampa do meu forno Meus amor, agora eu tô decorando O meu bolo de aniversário É um bolo simples Tá recheado só com doce de leite Que eu peguei lá na minha irmã Resolvi botar só o doce de leite, gente Aí na batedeira eu não tenho necessidade de bater Só uma clara e neve Então eu bati na mão mesmo Ela bem neve Pra mim fazer um gracezinho mármore Não ele é mármore É um gracezinho que eu sempre tenho costume de fazer Aqui eu vou passar pra uma bacia Uma clara e neve aqui pro pirex E vou ralar a casquinha de limão aqui Pra não fazer bagunça Eu vou usar esse limão Ai meu Deus, não quer sair a casquinha? Vou ver se eu tiro um pouquinho aqui de filete Da casquinha do limão Pra dar um gostinho É bolo simples, gente Mas que a gente adora Tô fazendo uma coisinha simples pra gente Tipo de bolo que a gente gosta Queria um ralinho Que ralasse menor Mas esse ralinho aqui tá meio desagerado É só pra dar um gosto mesmo No glacê E depois eu decoro Eu vou batir uma clara só E de repente eu vou botar a cobertura só por cima Só pra não dizer que não tem um bolo, né gente? Adoro o bolo Adoro Deixa eu pegar uma colher Que eu não vou mexer isso aqui com o garfo Olha, meus amor A própria banda mesmo que eu tirei a raspinha Eu vou botar uma meia banda de limão aqui De suma de limão aqui Tá vendo? Aí eu vou dando ponto Dando ponto agora com açúcar Isso aqui é uma delícia, gente Gente, o Toy tá entregando um padão E eu tô com jeito aqui Porque nós tivemos que parar ali Eu tive que ajudar a tirar os empadões do forno lá E voltei pra cá Mas eu tô indo no maior jeito Porque eu não quero botar camada grossa De cobertura, não E agora tem aqueles bolos Que você não precisa nem passar a glacê Não tem? Esses bolos modernos Que estão fazendo agora Que você não precisa nem botar a cobertura Talvez aqui eu não vou colocar nem do lado Que eu não vou fazer assim mais cobertura Vou deixar embaixo ele moderno Só que se você for com jeito Fica muito bonito Muito fácil de passar Porque tem a parte do bolo Que eu esfarei lá em tazinha Então você tem que ir com jeito assim Meus amor Olha a chiqueza que ficou esse bolo Tá parecendo bolo de casamento Eu e Toy que ajeitamos aqui Olha que lindo Botei a florzinha Ainda deu pra tapar mais ou menos por debaixo Bolo de aniversário Que a gente vai cortar O bolo do meu aniversário Olha que coisa linda Vou comemorar com vocês Meus amor Com muito amor Com muito carinho Com muita gratidão Olha que coisa linda Tá parede que coisa linda E aí Tá parede que coisa linda Tchau